Muito boa noite, hoje ao vivo de Taubaté, nós estamos começando mais um programa de direção espiritual. Obrigado você que participa conosco, você que está sempre nos acompanhando, todas as quintas e depois nas reprises que nós temos no sábado e na madrugada de domingo para segunda. É sempre uma alegria a gente ter a oportunidade de anunciar aqui o conteúdo desta canção que a gente acabou de cantar. Existem algumas canções que conseguem quase que abarcar boa parte do grande significado do cristianismo. A boa nova é a gente poder anunciar a uma pessoa uma notícia que vai fazer bem aos ouvidos. Você sabe muito bem o efeito que uma notícia ruim tem sobre nós. Quando você escuta uma tragédia, por exemplo, você ouviu a notícia de que alguém foi baleado, como ouvimos nesta semana, que uma criança perdeu a vida porque foi baleada lá numa favela do Rio de Janeiro. Quando uma notícia ruim entra dentro de nós, parece que ela tem o poder de paralisar-nos por uns instantes, algumas pessoas dependendo do grau de envolvimento por alguns dias. Aquele impacto que a notícia ruim tem sobre nós, provoca um processo de desesperança. Aliás, grandes desesperanças nascem de tragédias miúdas que a gente vai alimentando aos poucos. Eu mesmo já pude acompanhar muitas pessoas que viviam processos depressivos, justamente porque colocavam muita atenção nas notícias ruins de todos os dias. É como se aquela notícia ruim conseguisse atingir algum lugar da nossa alma, aquele lugar ali mais íntimo que é capaz de provocar as nossas esperanças, as nossas alegrias. Notícias ruins têm o poder de nos paralisar para coisas boas. A boa notícia que nós temos é que Deus não se cansa de nós. A boa notícia é que Deus não se cansa de nos oferecer estradas para que a gente continue andando. Eu sei que em muitos momentos da sua vida, você corre o risco de pensar que naquela curva a sua estrada terminou. São os momentos das dores, dos sofrimentos, em que a gente não sabe fazer a travessia. Eu acredito, minha gente, que existem alguns momentos da nossa vida que eles são de fundamental importância para que a gente tenha condições de ultrapassar, para a gente chegar ao outro lugar. Assim como uma ponte se presta a ligar dois lugares. Uma ponte, ela é sempre um mecanismo, um lugar que nos favorece chegar a outro. Ela não é definitiva na nossa vida. São transitórias. Você passa por elas à medida em que você precisa continuar a sua caminhada e de repente você tem ali um obstáculo diante de você. O sofrimento se presta na vida humana da mesma forma, do mesmo jeito que uma ponte se presta a nos fazer chegar do outro lado. E o grande desafio é a gente não enxergar na ponte a realidade definitiva. Pode ser que se a gente olhe apenas para a ponte, a gente não vai conseguir enxergar o outro lado. E sofrimentos costumam ser lugares de travessia. Através deles, nós conseguimos alcançar coisas mais nobres, lugares mais nobres, que até então as alegrias não haviam nos proporcionado. Pessoas interessantes são pessoas que sabem fazer as travessias o tempo todo. E aliás, os sofrimentos, eles deixam de ser benéficos na vida humana no momento em que nós olhamos para ele como determinantes, definitivos. Não, eles são apenas passageiros. Você sabe muito bem disso. Durante um tempo da sua vida, você precisou se preparar arduamente para você poder entrar na faculdade. E aquele período de sofrimento, hoje, ele vale a pena e ele é visto de uma forma muito redentora. Hoje você conseguiu fazer a sua faculdade, ter a sua profissão. Hoje você vive outras pontes, hoje você vive outras travessias. As dificuldades nossas de cada dia, que também se prestam a ser pontes para nos ajudar a chegar no lugar que Deus preparou para nós. Muitas vezes nós ficamos desanimados, parados no nosso processo, porque a gente só olha o que está acontecendo. Mas não. É sempre bom que a gente perceba que Deus está nos convidando a ir além. E essa é a boa notícia. Deus ainda continua acreditando em nós. Deus ainda não se cansou de nós. E hoje o programa Direção Espiritual quer ser para você uma boa notícia. Quem sabe através de uma palavra que nós possamos dizer aqui, você se motivar para continuar acreditando naquilo que é o projeto de Deus para a sua vida. E fazendo essas travessias necessárias, dolorosas, mas necessárias na nossa vida.